Eu esfreguei base no meu cabelo Tá mudando alguma coisa? Eu acho que não Não, eu achei que ia tava normal, sabe? Eu falei, não, eu tô de boa pra fazer um vídeo Nossa, quando eu liguei essa loja Eu vi que não era verdade Hi E agora eu tô de volta, só que dessa vez, meu amor Ela tá iluminada Taca a luz nela, meu amor Porque a gente tem luz hoje Eu comprei um daqueles ring lights Que fica, tá vendo? A balinha no olho Eu comprei E eu queria muito estranhar a minha luz Com o quê? Nada menos que um tutorial de maquiagem Não, meu amor, isso não é um tutorial de maquiagem Porque eu não sei me maquiar e você jamais ia querer seguir o que eu faço Então Gente, eu sempre achei Minha sobrancelha é de boa Não tem problema nenhum Minha sobrancelha Eu posso deixar assim E agora nessa luz Eu percebi o que as pessoas falam Esse vídeo não vai ser bom Porque eu só vou me envergonhar Gente, eu não sei fazer maquiagem É isso aqui que eu tenho de maquiagem É isso aqui que eu tenho de maquiagem É só isso Não tem aquelas malas Não tem mais nada Meu amor, é só o que tem aqui E a gente vai pra Nárnia Entendeu? E eu ainda por cima Cacei a minha casa toda E eu encontrei coisas novas Como essa escovinha Peguei essa aqui Que eu também não sei pra quê serve Essa aqui eu sei pra quê serve Porque é essa que minha amiga Comprou pra mim É... Desgraça, foca É, vocês já entendem É uma escovinha de fazer sobrancelha Foi pra isso que ela comprou Esse negócio aqui de acne Que eu achei super legal Mas tá vencido já faz dois anos Gente, eu vou trabalhar com o que eu tenho Entendeu? Essa não é uma maquiagem que eu faço Geralmente, tipo Normalmente é o que eu quis dizer Porque eu não faço maquiagem Porque eu não sei fazer Eu uso essa base aqui da Ruby Rose Porque, vou falar pra vocês Toda maquiagem que eu tenho Foi uma amiga minha que comprou pra mim Ela faz maquiagens Ela comprou esse aqui pra mim Há muito tempo atrás, gente Deve tá vencida Provavelmente Eu me importo? Não Eu não dou uma dita Talvez seja por isso que a minha cara Tá fodida desse jeito Eu tenho essa escovinha Eu sei que a gente tem que pegar Colocar um pouquinho da escovinha assim Meu amor E tem que colocar, né? Ela tinha um padrão pra passar isso no rosto Mas eu não tenho padrão, meu amor Eu sou rebelde Eu esfreguei base no meu cabelo Misericórdia Eu sei que tem que passar em cima do olho Na testa Tenho sempre maquiagem nova, tá? Minha maquiagem sempre envelhece Porque eu não uso, entendeu? Não é de uma coisa que eu vou usar E logo logo vai acabar Não vai! Porque eu não vou usar! Get it! Eu odeio Passar muita base na minha cara Porque Eu não sei passar Então eu fico parecendo uma palhaça Cheia de maquiagem na cara Gente, calma aí Eu vou usar isso aqui como Um espelho Não fica branco Essa base não é muito branca pra você Na verdade não Mas eu acho que a maquiagem Sempre tem que ser mais branca, né? Que a pessoa Porque pelo menos nos vídeos que eu vejo As meninas sempre colocam As meninas sempre colocam Uma base que tipo É bem mais clara que elas Eu devia ter passado Aquele negócio que você passa Ai gente, eu não sei Eu não sei Ah, eu tenho esse negocinho aqui Esse Beauty Blender Eu não sei como é que fala em português Porque eu só assisto tutorial De meninas Americanas Tá mudando alguma coisa? Eu acho que não Eu acho que já secou Na minha cara E é por isso Que não tá espalhando Quando eu bato Porque as meninas falam que Não pode esfregar Você tem que bater Só que eu acho que já secou E por isso não tá espalhando E desculpa se eu não tô olhando diretamente pra câmera É porque eu preciso de um espelho, né? E aquele espelho Tem um espelho aqui Só que ele tá muito escuro Porque o quarto tá apagado da luz Pra você ficar bem no meu rosto Pra você ver bem O que tá acontecendo aqui Entendeu? Meu Deus Meu olho tá dando tanto Eu tenho que perder o costume de usar o óculos Porque meu óculos não é pra usar direto Meu óculos é pra usar Bom O cara do médico lá do olho Que eu não sei o nome Ele disse que eu tinha que usar O meu óculos toda vez que eu usasse o celular Ou seja O dia inteiro, toda hora, né? Então eu não tiro o óculos Pra que tirar o óculos? Você imagina? Não tem sentido nenhum Só usa o seu óculos Quando você mexer no celular Querido E existe hora do dia Que eu não uso o celular? Eu esqueci da testa Completamente Ah! Minha cara tá branca Disse nem quando Edward? Eu não tô parecendo nem o Edward Eu tô parecendo a porra dos Volturi Isso sim Nem pra ser o Edward Pra ser aquele vampiro Que todo mundo gosta Não Eu tô parecendo os Volturi Que é aqueles Cão dos infernos Que quer matar do geral E que todo mundo odeia Falando nisso Precisa fazer um vídeo Assistindo Crepúsculo Bom, eu acho que tá bom A minha amiga comprou pra mim Porque eu tava pobre, né? No momento Tava não, né? Eu sou pobre Mas, então Ela comprou pra mim Esse batom É um corretivo Só que em forma de batom E é Pés Eu odeio isso aqui Mas é a única coisa que eu tenho Então a gente tem que usar Hi Eu vou espalhar Meu amor Oi Eu posso levantar a minha mão Porque senão ele desfocar Eu vou passar, tá vendo? Ele não tem uma boa cobertura Gente, eu tenho que ficar Passando isso aqui na minha cara Até cansar Geralmente eu desisto Eu nem passo Eu nem uso essa bosta aqui Eu vi que as meninas postam no queixo Aqui No nariz Mas eu não sei Passar delineador Eu não sei fazer contorno Eu não sei fazer a sobrancelha Eu nem sei passar batom Falando nisso Eu nem escovi os dentes Graças a Deus Você não consegue sentir o cheiro daqui Comenta aí embaixo pra mim Se esse negócio tem que passar Antes de passar a base Ou depois que você passa a base Não sei por que eu fiz isso aqui Whatever Esse aqui de novo E eu vou Tá vendo? Bater não funciona, cara Aí eu esfrego e tiro tudo Ai Ai Eu só tô deixando a minha cara mais branca Deus é Father E Jesus é son Deus é pai Jesus é filho Eu só Pensei, né? Se Deus é pai Então Jesus é filho Eu sei que Eu sei que o povo vai me xingar Vai falar Não pede Esfregar Porque você tá tirando a maquiagem Sua anda Eu não consigo Looking fresh Ah Bela Eu tô muito as volturas, cara Gente Só que eu não vou saber deixar a minha cara menos branca Ai, cansei Nossa, cara Como é que as meninas fazem isso todos os dias? Juro por Deus Então Esse negócio aqui que eu achei Que eu fiquei super feliz Não vai focar, tá? Eu fiquei super feliz Que eu tinha encontrado isso aqui E aí ontem eu decidi Olhar a validade E eu não sei se você consegue enxergar Mas aqui tem um lindo 2017 Não vai focar, gente Mas tem um 2017 aqui Vocês conseguem ver agora? 2017 Então Nós estamos em 2019 Ele serve pra você colocar só nas acnes Ele ar de queima Claro Porque tá vencido Talvez Foca na minha testa Isso, meu amor Isso Isso aqui não adianta nada Não faz nada Não tem propósito nenhum Eu só passei porque eu achei legal E é mais uma coisa Já que eu não tenho muita maquiagem O que tiver é lucro, meu amor O que eu achar é lucro Eu tenho um dente de vibrânio, gente Quem achou Pantera Negra? Então, sabe Wakanda? Eu fui lá e eu comprei Eu comprei um pouco de dente de... Ai, foda-se Não vou explicar pra vocês Você vê? Isso é muito divertido Isso é muito divertido Olha essa escova que eu tenho Olha isso Não, não, não Isso aqui não tá legal Nope Não vai ser hoje, meu amor Então eu encontrei essa coisinha velha aqui Que tem um pelo horrível Mas é a única coisa que eu tenho Elas fazem aquele contorno, né? Eu vou tentar fazer Esse aqui Minha amiga comprou pra mim também Porque tem umas coreszinhas da pele Olha Eu só uso esse aqui, na verdade Pra fazer assim Porque foi a única coisa que ela me ensinou, gente Ela me ensinou só uma maquiagem E eu fiquei nessa maquiagem Pro resto da minha vida Então eu vou tentar fazer um contorno Ela só falou pra fazer assim Ai, gente Ai Eu tô muito bloqueada Tem alguma diferença? Eu acho que tem Ai, esse negócio é muito ruim Ele não espalha Maldito Gente, mas Dá pra ver como que a minha cara tá funda Calma aí Não é esse o novo look, gente? Que as meninas fazem? Bochecha puxada pra dentro Como se você tivesse mor... Agora eu tô parecendo a Bella Quando ela tava dando a luz A Renesmi Sabe quando ela tá morrendo? Quando é tipo... O bebê satanás Sei lá Tá sugando a vida dela Então eu tô parecendo ela Caralho Então minha amiga me ensinou Que a gente tem que passar na testa A gente tem que fazer um, dois, três Então a gente vai passar na testa Na bochecha E aqui embaixo Essa escovinha eu uso pra passar blush só, gente Como eu passo pouco blush Ou quase nada, né? Tipo, você nem pode ver Só pra falar que eu passei Mas na verdade Ninguém dá pra ver nada Mas, gente Isso aqui é muito ruim Eu não quero passar aquela estuva Na minha cara Minha bateria tá acabando O que é incrível Gente, eu tô muito parecendo a Bella Quando ela tava morrendo Puta que pariu Eu fiz o um Eu fiz o dois Eu fiz o três Gente, sério Eu queria que essa maquiagem Ficasse bonita, cara Eu vou consertar Eu vou tirar um pouco Do que tem aqui Ai, gente Mas funcionou Tipo, nunca fez nenhum resultado Mas parece que minha cara Tá sugada Não parece? Então acho que você não Não é pra isso Que o contorno serve Pra deixar sua cara mais fina, né? Qual é a próxima etapa? Eu acho que as meninas Fazem a sobrancelha A gente comprou essa escovinha E eu uso essa cor aqui Porque é a mais escura Minha sobrancelha é escura Então A gente vai Ai, meu Deus Calma Ai, não É muito claro? Não sei A gente tem que pegar Ela me ensinou Que a gente vai pegando daqui E aí a gente vai Ah, não, não, não Ai, não Tô fazendo errado Ela me ensinou Calma Você vai pegar E você vai fazer o contorno Da sobrancelha Em volta da sobrancelha Cara, olha esses pelinhos Eu nunca tinha visto isso antes Ai, meu Deus Por que eu comprei essa luz? Eu fui pra baixo Whatever Boom Hum Isso ele corte Meu Deus, rapaz Jesus é filho A gente vai Ai, não Eu juro por Deus, gente Quando não tá nessa luz A sobrancelha ficou certinha, cara Tipo, não tinha ficado tão claro Ah Ai, tô piorando Ai, meu Eu queria ficar bonita pra esse vídeo Essa é impossível Caralho Vou de longe Esquece Não vamos falar sobre isso Se tem uma coisa que eu esqueço na minha cara Eu esqueço completamente Que existe É a sobrancelha Eu esqueço a existência da minha sobrancelha E toda vez que eu coloco qualquer coisa Qualquer mínimo risquinho Parece que eu desenhei uma sobrancelha na minha testa Tipo Ai que a sobrancelha apareceu E ai que eu percebo que eu tenho uma sobrancelha E por isso que eu não faço a sobrancelha Essa é a minha história, cara A minha sobrancelha é virgem Nunca foi tocada Não sobe a sobrancelha, né? Mas tudo bem Eu sou podre Desculpa Eu sei que as meninas fazem assim, né, gente? Elas pegam as espelhinhas E elas trazem pra frente Assim E deixando aquelas sobrancelhas de tatura Que é uma delícia Desculpa por Deus Belt Is it right? Is it... That's it Eu acho que eu consigo fazer mais que isso É sombra? That's cool Eu não sabia Olha o tamanho dessa E não tem nada a ver Olha a cor da minha sobrancelha E olha a cor do meu cabelo Olha a cor das minhas costas Olha a cor do meu rosto As meninas fazem O olho, né? Eu acho Gente, eu vou passar sombra Daquele jeito que as meninas fazem Que você tem que passar Mas eu queria que fosse uma mais puff Porque assim Ia dar pra fazer aquele esfumaçado Que as meninas fazem Mas eu vou passar algo Que não dê pra ver Eu tenho essas aqui Que Sabe por que eu disse Que eu queria ser discreta Né? Falei Vou passar uma sombrinha aqui Que nem dá pra ver Ai, a minha amiga me ensinou Vou falar uma coisa pra vocês Eu quero ter um iluminador Né, gente? Porque iluminador Eu vejo as meninas fazendo os vídeos E fica lindo pra caralho E eu não tenho um Mas aí a minha amiga me ensinou E ela falou que pode passar Uma sombra branca Brilhosa Assim Pra ficar aquele brilho Uma dessas cores aqui Vai ter que dar Essa aqui Acho que é bonita, né, gente? Essa aqui Ou essa aqui Essa aqui Essa aqui porque minha cara Já tá branca demais Então Ai, meu Deus Eu nunca passei sombra antes Tem alguma coisa aqui? Não Ou essa escovinha aqui Que não serve pra isso Calma, não Não, não, não Não tá dando certo Calma, não, não Não, não Ai, gente Eu queria tanto saber fazer Pra eu poder sair na rua bonita Deixa aí embaixo pra mim Umas dicas, por favor Por favor Eu preciso muito aprender Eu quero muito aprender, gente Eu quero aprender a passar maquiagem Eu quero muito passar maquiagem Entendeu? Não só quero, meu amor Eu preciso passar maquiagem Porque Não precisa nem falar o porquê Você já sabe Eu não tô fazendo Absolutamente Nenhuma diferença Não vamos falar sobre isso Eu juro por Deus Que eu não tava fazendo Esse vídeo pra zoar, gente Eu queria muito Fazer uma boa maquiagem Cara Mas ainda não acabamos Ainda não acabamos Eu não vou fazer uma maquiagem boa Qual é o propósito De você passar maquiagem na cara Se não esconde isso aqui Se a segunda vez Que eu abaixar minha cabeça Isso aqui vai aparecer Ai, eu quero só fazer uma linha, cara Por favor Deixa eu fazer uma linha Eu não sei se tipo A culpa é minha Ou se a culpa é das Porra das maquiagens ruins que eu tenho Entendeu? Tipo Eu já desisti de ficar bonita, cara Já desisti Pelo menos meu cabelo vai estar bonito Cada cai uma lágrima Ai, eu nunca entendi tanto esse negócio A minha cara continua Branca Não cai Não cai Porque vocês estão novos Não estão novos Porque eu achei Uma caixa Jogada lá em cima Que era uma da minha irmã Tem esse e esse Eu uso esse Que é mais escuro Eu lembrei de uma coisa que eu faço Que eu vou mostrar pra vocês Eu não passo nenhuma maquiagem na minha cara Toda vez que eu vou sair Eu passo isso aqui É outra base Base líquida HD High Definition Que é o significado de HD I'm sorry Hello Não, devolve Tipo Um tiquito de nada Eu ponho assim Na minha bochecha No meu nariz Eu passo assim Debaixo do meu olho Assim É outra base E eu passo Tinha aquela bosta Aquela sobra no meu dedo Me desculpa Eu limpei Eu limpei? É, eu acho que eu limpei Essa base é mais escura E por causa disso Eu passo ela só Aqui no meu nariz E aí eu vou pegar A minha esponjinha E eu vou Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira Vira, soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Esse eu não bato Tá, gente Porque eu não quero Que ele fique na minha cara Eu quero só deixar Um pouquinho dele Porque ele é bem forte Então eu, tipo Tento tirar o máximo Que eu posso Aí você fala Manda sua testa Tá parecendo um farol Eu vou passar na testa, tá? Don't worry Eu tenho até dó De gastar ela, gente Porque eu amo essa base Porque eu acabei de falar Ele é a única maquiagem Que eu passo Eu não posso mais nada E aí eu só Bum, 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 bum Bum, 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 bum Aqui Que eu acho que essa base Ela me deixa com uma cara de quem Tipo Tá imunda Mentira Olha até que minha sobrancelha Não tá tão ruim assim com essa base Não, tô horrível mesmo Sorry Minha cara continua muito branca? Sim Era tudo que eu queria, cara Eu acho que eu continuo lá branca Eu tinha ido lá fora Fui no outro quarto Pra ver como é que tá a situação E sinceramente No outro quarto Com a outra iluminação Não tá tão ruim assim, cara É claro que minha sobrancelha tá Uma Mas O rosto até que não tá tão ruim assim Gente, sabe por que Dá vontade de fazer isso? Por quê? Porque eu tô assistindo uma série nova Da HBO chamada Euphoria Ou Euphoria Tem a Zendaya Como Protagonista E é uma série absolutamente sensacional E tá bombando nos Estados Unidos E cada maquiagem Que eles têm lá, gente Que eu fico tipo Assim que eu passo o lápis Como eu disse A minha mão não é firme, cara Eu não consigo fazer nada Que preste Meu Cara, não tem nada Por que que eu fui passar esse lápis? Não tem nada a ver com a minha sobrancelha Rímel É uma coisa que eu desesperadamente Preciso comprar Porque assim Nossa, parece que não sei lá Do Egito Cleópatra Igualzinha Eu não sei Eu não sei colocar aquelas Bostas Daqueles cílios postiços Yeah Que linda Parece que foi atropelada por um trem Sim E era esse o look Que eu tava procurando Agora eu vou passar o blush Por quê? Porque sim Vou usar esse aqui Que eu usei pra fazer o corretivo Por quê? Porque sim Porque eu tenho Pelo menos a minha cara Não tá mais parecendo um Volturi Aquelas, né, meu amor? Foca em mim, meu amor Foca em mim Outra coisa que eu roubei da minha irmã Que provavelmente deve estar super velha Mas eu não acho que blush envelhece, né? Validade 2 do 15 I'm fucking kidding you V 2 do 15 2015, gente! Saudade Quando eu tinha 15 anos Eu tinha 15? Tinha, tinha 15 Nossa, meu Deus Eu fiquei muito rosa Eu de... Meu Deus Não olha de perto Não olha de longe também Que também vai se assustar O que que falta agora? Batom? Não! Iluminador! Nós vamos pegar Tem dois brancos Qual a diferença entre um e o outro? Não sei Vou pegar esse É... Aí eu vou espalhar com meu dedo Que porra é essa? Passar o máximo que eu conseguir E aí depois eu espalho com meu dedo Eu sei que as meninas passam aqui E as meninas passam aqui Ah, meu Deus Eu tô parecendo um... Um viado Como é que fala? Que servo? Sei lá Aquela coisa no Natal Que puxa o carrinho do Pai Noel Tenho demência I'm sorry É só aqui, né? Eu quero só ver se isso funciona, gente Porque eu queria muito um iluminador E eu não tenho um Então eu só queria saber se isso funcionava mesmo Ele ilumina só onde a luz bate Porque... Cara, olha o tamanho do nariz Mas a minha cara é torta Não sei se vocês já perceberam isso, mas... Aqui não tem nada E aqui tem Aqui eu tenho uma bochecha E aqui eu não tenho uma bochecha Então, tipo, todo vídeo que eu quero fazer Eu tenho que estar virada pra cá Nunca pra cá E na maioria dos outros eu tenho virada pra cá E aqui é a morte, entendeu? Oh, será que eu faço mais? Não, pelo amor de Deus Sempre nariza com a boquita Eu uso lip tint Lip tint Que é aquela tintinha de boca Que tá fazendo sucesso agora Olha só Parece um esmalte Eu paguei nove e pouco Eu tiro o excesso Eu pego E eu arrasto na boca Agora sim aparece o Svalturi, cara Agora sim Com sangue e tudo Se você quiser só uma corzinha Passa menos, né? Mas eu quero deixar um pouquinho mais vermelho E aí, pra tirar toda essa cor É só labir Viu? Diminuiu bastante Então assim eu faço isso Eu passo Eu fecho E eu espero secar Oi! Meu Deus! Parece que eu fui Parece que eu me arrastei Pra fora do esgoto Sabe? O próprio Pennywise The Dancing Clown Well, I'm Pennywise The Dancing Clown Esse lip tint Deixa a minha boca muito seca E eu odeio Deixar a boca seca Então eu passo Manteiga de cacau Meu amor Não tem nada mais especial Que manteiga de cacau Eu juro por Deus Que quando eu planejei esse vídeo Eu falei Nossa, eu vou fazer a maquiagem Eu vou tirar foto Então sobre o meu cabelo Ele já secou Ele já tá seco Então eu pego ele Eu jogo pro lado Meu amor This is what I do This is what I do See? This is my hair This is my hair This is my hair This is my hair Boca Oi Voltei Vou fazer aquele Agora eu vou fazer aquele Close de maquiagem Que as meninas fazem, né? Calma Mas uma coisa deu certo, né gente? Pelo menos o meu cabelo Deu certo Porque não tinha que não dar certo, né? Bom, eu tentei Eu tentei fazer a maquiagem, né gente? Isso que importa A gente tentar Eu não acho que eu falhei completamente Obviamente a minha sobrancelha tá horrorosa Eu me olho no espelho E eu me sinto nojenta Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu não citei nada pra vocês Esse vídeo não mudou nada na sua vida Mas tá aí Obrigada por ter perdido seu tempo comigo Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Por favor, comenta aí embaixo Se você usa maquiagem Deixa dicas aí pra mim Se você sabe usar maquiagem Deixa aí uma base que eu devo usar Se faz bem ou mal Eu usar uma coisa vencida Provavelmente faz mal, mas... E me segue lá no Instagram, gente Porque lá no Instagram eu tô sempre postando mais merda desse jeito Nos meus stories Tá aqui o meu nominho, meu nominho Vai ficar aqui, eu não sei que lado Porque eu tô confusa Mas provavelmente tá desse lado Eu acho Eu não sou boa em fazer entradas de vídeo Nem saídas de vídeo, gente Só deixa seu like aí Pelo amor de Deus, gente Calma, tem que mostrar um negócio Do iluminador, né? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau